e aí tá bom agora eu posso explicar para vocês bem dá nem para falar direito olha só agora vocês estão entendendo melhor agora dá para entender melhor e agora agora dá né completamente né entendendo exatamente olha só para quem não entendeu para quem não entendeu para quem não entendeu ele é o que dubla a maioria dos meninos que eu sentei mas aí é isso que eu podia fazer e aí e aí e aí e aí vai chorar agora agora ela foi eu sei que vocês estão reação eu reação eu sei que o seu filho da sua vizinhança vou matar todo mundo que você faz você lembra que eu te disse bom apetite e feliz natal e aí e aí e a maluco era acho que eu nunca to traumatizado pesado 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 pes há pouco pesavam mundo do sumus é de terror o ataque 3 da ataque 7 amar まischio vou ter que resolver não desações para mesmo que volta Eu já tô saindo aqui, tá? Já tô indo também. Obrigado aí pela presença. Tchau, Ana Noel. Um abraço. Procura que o Isaac... Bom, vai ficar pra outra vez, tá? Esse vídeo aí já foi pesado demais. Então, procura Mundo dos Fundos. Vou procurar só mais esse aqui. Eita, senão... Eita, poxa. Eita, eita. Eu já avisei pra ele que é de terror. Se ele... Olha só, gente. Se vocês saírem traumatizados com isso... Eu não vou pagar peda-pia pra mim, é que... Essa? Tchau. Assiste tudo. Essa aqui? Que tem o... Toran... Toragem? Não sei. Toragem? Toragem? Eu acho que ele não sabe o que ele tá se aprofundando. É o segundo. Segundo? Segundo aí... Capítulo 1. Aí. Olha só. Vou colocar a terapia apenas, tá? Meu querido. E agora? Foi descoberto uma espécie de fundo em nossa cidade. Quero ver. Quero ver. Tô brigando. Tô brigando na moral eu... E isso na moral eu fiz isso. Mais alguns sintomas não. Cansado, dor de cabeça e sangue 40 mil mais. Caraca, até já, porra, agora que eu percebi, agora que eu percebi, agora que eu percebi, eu, usando a foto da vida, na moral, tem uma pessoa jurou usando a foto da pome, na moral. O cara saiu muito apresado por ele, é literalmente uma doença, se você estiver sentindo esses sintomas, ouvir o seu amigo com esses sintomas, vá para o hospital imediatamente. Não, não, o chato desse vídeo que eu conheço com vocês, na moral. Agora é isso, eu não esperava que, eu espero que não aconteça mais nada. Não, já deram spoiler, já deram spoiler aqui. Nossa, já deram spoiler, já deram spoiler. Só o toragem sabia da notícia, o morragem, o zoom, ele não sabia, mas eles estavam em casa, menos o Lini que tinha saído. O Lini tinha saído para ir no mercado comprar pão e alface, e ele não sabia da notícia, claro, e então encontrou uma notícia diferente na semana. Ai, que burro! Meu Deus do céu! Os caras já, os caras já tomaram tomate e os gatos já tomaram tomate. Um, ele parece um pouco estranho. Uai, o que é isso? Parece que está, eca, estragado. Ah, que coisa mais magenta. Enfim, o mercado está fechado por algum dia, então eu vou para casa descansar. O que é isso? Caramba... Ui, ui, olha só, olha só gente, eu estou avisando, eu já avisei para ele. Que é vídeo de terror. Mas na moral, se vocês forem me criticar... Se vocês forem me criticar, eu estou avisando que eu já falei para ele. Estão me entendendo? Eu já falei para ele. Aí está, meteu o louco Verdade Só O cara faz muito Verdade, verdade Mas esse do Homelander Com o Omni-Man Foi pior, foi mais pesado Parte 2 Bora lá Eu já sabe que é o pau Vai que é o pau Vai ficar 5 até o 3 Bom, então bora propor o seguinte Eu já acabei de ver aqui Que não é apenas Uma parte 2, tem a parte 3 também Verdade Então A gente vai deixar para o próximo vídeo Não Vai ficar para o próximo vídeo Assiste até o 3 Beleza Vamos tentar Então A gente vai Ficando por aqui Pode ver que o Omni-Zaka Dublado depois Posso Mais outra hora Tá bom Eu já vou fechando por aqui Foi só um teste Mate, voltei Oi Manoel, tudo bem? Então A gente já está se despedindo Já estamos se despedindo Tá Mas Obrigado a todo mundo Que ficou por aqui Hoje Sai um short No canal Às 6 horas Amanhã Tem um vídeo maior Né? E aí Talvez a gente reaja Talvez a gente reaja Ao vídeo Ou eu vou trazer uma prévia Foi muito legal essa live Verdade Gostei Principalmente na parte Que a gente ficou reagindo Ao vídeo Foi mensagem Foi mensagem Foi mensagem Eu estava gravando Show Que da hora Obrigado Vocês conhecem O Samuel Essa galera aqui Ele tem um trabalho bacana Né? Apesar de bem simples Parece aquelas animações Que a galera faz no celular Né? O Toraj Ele já deve fazer Uma produção Mais bacana Inclusive A gente pode reagir A um Um vídeo dele Né? Esse do Algoritmos É verdade Pode ser Um vídeo legal Pra gente reagir Tá? Então depois A gente reage Aí Vamos torcer Pra ver Seus novos Domingos Amanhã Tá? Amanhã Às 6 horas Ativem aí O sininho De notificação Pra vocês Verem o vídeo Na hora que sai Tá bom? Então é isso Acho que fechou Por aqui É Fechou por aqui Falou Tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau